Bom, oi, tudo bem? Prazer, o meu nome é Ave, sou dramaturga, poeta, escritora, transvestigêneri, travesti, mulher trans, enfim, escolha que você preferir nesse momento e é isso, prazer. Eu sou o Bruno, eu trabalho numa editora chamada Quelônio, que eu criei, então a editora é minha, eu e a Silvia Nostari, que é a minha mulher, e a gente fez essa editora, uma editora artesanal que publica literatura brasileira e a gente passou uma temporada aqui no Centro Cultural produzindo cartazes a partir de um tema, então a gente passou um tempo aqui pesquisando e usando um pouco do acervo do Centro Cultural e a gente produziu uma exposição que tá em cartaz aqui. Foi por pouco que a gente não se conheceu antes, eu acho, porque você tava com uma peça em cartaz. Ah, eu tava em cartaz aqui, estreou 18 de maio, foi até 10 de junho, a gente abriu a quarta mostra de dramaturgia do Centro Cultural. Você conhece essa mostra? Não, não conheço. É uma mostra, é um edital que é aberto todo ano, que é pelo texto de teatro mesmo, não tem assim, um projeto que a gente tenha que escrever, como por exemplo, o Zé Renato, o Fomento, o Proac, outros editais, mais que é um projeto para além da peça, esse é o O Texto que é premiado. Você mandou o seu texto? Esse daqui, As Três Uiaras de SP City e mandei o texto e aí o texto é contemplado para ser publicado, né, assim, tem essa coisa de valorizar a publicação. Virou esse aqui. Esse mesmo. E a montagem, né, a gente tem a estrutura para fazer essa peça, a gente recebe um valor de 70 mil, são três textos premiados todo ano e esse ano foi As Três Uiaras de SP City, que eu escrevi, Buraquinhos, que é do Johnny Salaberg, que vai estrear daqui duas semanas, e Necropolítica, do Marcos Barbosa, são três textos. Então estamos fazendo isso, a gente acabou ontem, anteontem a temporada, foram 12 apresentações, foi um sucesso, e a gente quer voltar em outra temporada, não sabemos como nem quando, porque é uma batalha todo dia fazer teatro, né, estamos sempre penando. Legal, e você nunca tinha, essa peça nunca tinha sido ensinada? Não, é porque tem que ser um texto inédito aqui, né. E quantos anos faz que você tem editora? Então, a editora começou em 2013, no final de 2013, e como eu sou escritor também, eu escrevo, já tinha umas coisas publicadas por outras editoras e sempre com gaveta, você sabe como é, a gente vai escrevendo e ficam umas coisas guardadas e aí a Silvia, que é minha mulher, ela é designer, e ela falou, ah, vamos começar a fazer algumas coisas juntos. E aí a gente começou publicando dois textos meus, dois livros meus, isso em 2014. E aí a coisa foi crescendo, outros autores foram procurando a gente, eu também fui procurando outros autores como editor, enfim, aí a coisa foi crescendo e a gente tá publicando já há cinco anos, quase, com quase 40 livros publicados. Então tem bastante volume, João. E o que é Quelônio? É tipo um lagarto? Não, Quelônio é o nome científico das tartarugas. Ah, tartaruga. É, é um, na verdade é a ordem das tartarugas, se não me engano, das tartarugas, dos jabutis, dos cágados, é um gênero, né? E a gente deu esse nome inspirado no Cortázar, do escritor argentino Julio Cortázar, por causa de um texto dele específico que tá no Histórias de Cronópios e de Famas, que fala de uma senhora que ganha uma tartaruga. Então é um pouco essa coisa engraçada de uma personagem velha que ganha uma tartaruga, que vai viver muito mais do que ela vai viver. E é um livro que eu adoro e a Silvia também. Assim como os livros vão ficar muito mais do que a gente aqui. Exatamente. Arrasou. Exatamente. E tem essa ideia da permanência e uma ideia também de ser algo um pouco mais lento do que o normal, do que o usual. Então a tartaruga é um ser lento, mas persistente. Então é um pouco essa ideia também. E a gente, né? Persistente, fazendo arte, publicando livros, teatro. Na verdade, tem tudo pra gente não fazer isso, né? É o que eu sinto assim. É, essa ideia também do tema de falar um pouco de repressão, né? Então tem super a ver com o que a gente fez aqui, no Centro Cultural, porque a gente foi convidado pra fazer uma residência no Centro Cultural na Folhetaria, que é um espaço que tem aqui, que é um ateliê prático, que você pode fazer serigrafia, eles têm um acervo de tipografia muito legal também, e eles têm a gráfica deles aqui. O que é tipografia mesmo? É um processo de impressão muito antigo, né? Que é feito a partir de matrizes de chumbo. Então os livros... Com máquina de escrever. É, mas ele é mais antigo, né? Ainda mais antigo do que as máquinas de escrever. Então é quando... Ele foi um processo que... É um processo que remonta à origem da imprensa mesmo, ao Gutenberg. Então, como os livros começaram a ser feitos. É o processo pelo qual o livro foi inventado. E tem um acervo disso aqui no Centro Cultural? Tem um acervo disso aqui no Centro Cultural. E aí? Tem uma gráfica que, claro, trabalha já com processos mais recentes. A gráfica que publicou esse livro aqui. Provavelmente, né? Isso aqui deve ter sido feito num processo chamado Offset, que então faz a partir de um fotolito, de um filme, e aí imprime a partir do filme. Tradicionalmente, antes dessa técnica, como que se fazia? Se montava tipo por tipo, letrinha por letrinha. É, sim. Isso no século XIX. E no século passado se inventaram técnicas que mecanizaram também o processo, como o linotipo, que é uma outra técnica que produz linhas, né? E a gente faz livros assim também. De linotipo? Linotipo e tipos móveis, né? E tipografia. E aí um pouco do convite, então, do SESC, do Centro Cultural, tem a ver com isso. Porque a gente é uma editora especializada, né? Nesses processos que eles têm aqui também. Então, aí eles convidaram a gente pra fazer um outro trabalho. Não é livro, é cartaz. Mas um pouco porque a gente trabalha com técnicas que eles dispõem aqui. E o seu convite, você mandou o seu texto pra esse edital? E esse edital, babadeiro, né? Na verdade, assim, que dá toda autonomia pra quem escreve. Tocar o projeto, né? Assim, enfim, criando e agregando as pessoas em torno do texto mesmo. E aí, assim, eu tenho um grupo de teatro chamado Laboratório de Técnica Dramática. Já faz, que eu tava te falando, uns três anos que eu trabalho com eles. Quando a gente começou a pesquisar, inclusive tem a ver com o Cortázar e tal, tudo mais, as pessoas estavam interessadas na literatura do realismo fantástico, né? Latino-americano, principalmente. E a gente leu vários contos e tudo mais. Fomos chegando aí, teve aquele massacre da United Fruit, do 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que tem toda aquela repressão. E aí a gente foi entrando por essa coisa da memória de violência que tem constituinte da América Latina inteirinha. Só que eu tava achando muito distante, assim, a questão toda dos contextos camponeses também, que, enfim, não sei, como escritora eu tava num outro momento de temáticas, enfim, de... Mas esse recorte da repressão e da violência, pra mim, era muito pulsante, assim. E a gente começou a pesquisar a ditadura militar, civil-militar do Brasil, em 64, 85. Primeiro, né, no relatório da Comissão da Verdade, que foi publicado em 2014, né, no fim do primeiro mandato da Dilma. E aí eu fui lendo esse relatório, fui percebendo o quanto que tinha de histórias e de memórias que estão publicadas e foram reconhecidas oficialmente pelo Estado, porque antes nem isso, né, eram ocultas e escondidas. E aí fomos trazendo. O mais fácil é sempre trazer primeiro pela classe média, pela militância de esquerda organizada, que, de algum jeito, conseguiu garantir que isso passasse pra história oficial, né. Mas tem muitos outros grupos de pessoas que, assim, são totalmente marginalizados, subalternizados, inclusive na construção da história, da memória nossa. E aí a gente fez primeiro uma peça chamada O Corpo que o Rio Levou, estreou aqui no Centro Cultural, no ano passado, em 2017, que, bom, enfim, eu vou começando a falar. São os barbantes, eu fui criando barbantes, que são fios narrativos que, por um recorte, cada um no seu recorte, vão resgatando vários pontos de vista e perspectivas dessa memória pra criar um grande mural. Por isso que eu digo que é uma dramaturgia muralista, que nem os murais mexicanos da década de 30, do Diego Rivera e do Orozco, etc., e o povo lá tem que fazer aqueles murais gigantes que é pra você ter uma visão de totalidade da história, né. Aí no teatro não dá pra fazer isso porque não temos dinheiro, é limitado e tudo mais, vamos fazendo uma de cada vez. Fez primeiro esses barbantes ligados à tortura, praticado nos quartéis, pelas polícias e pelo exército, e também a classe média alheia, avoada, alienada, nem aí pra nada também, né, vamos dizer, é verdade. E aí a gente fez essa peça, que foi bem legal, a gente circulou por assentamentos de luta por terra, por moradia, ocupações de luta por moradia, fizemos uma troca muito interessante com as pessoas, assim, de dividir a peça no meio, apresentar metade dela num dia, metade da peça no dia seguinte, na ocupação, que tem toda aquela precariedade de iluminação, e aí todo mundo tem que apagar a luz das suas casas pra funcionar a luz, que nem era a luz de teatro. E aí é muito legal essa troca, assim, né, porque você vai entrando pra muitas áreas, muitas presenças do teatro na vida das pessoas. E aí eu falei assim, bom, mas fizemos isso, o que acontece? Ah, travestis, mulher trans, homem trans, etc, e tudo mais, tá todo mundo aí agora, né, todo mundo diz, ah, é o boom trans, etc. Mentira, tem 30 pessoas conseguindo trabalhar e existir, é só isso. As outras todas permanecem numa realidade muito parecida com a década de 80, inclusive no início da década de 80, ainda na ditadura civil e militar, né? E aí o que acontece? Todo esse histórico de repressão da tortura nos quartéis, etc, foi levada como uma política oficial pras ruas na década de 80, principalmente nessas partes onde as mulheres cisgêneras se prostituíam, onde as travestis se prostituíam e também pras periferias, né? A rota não à toa começou perseguindo militância de esquerda e depois foi mandada pra periferia pra aplicar as mesmas táticas que eles tinham desenvolvido, né? E aí decidimos fazer, eu consegui convencer o meu grupo, depois de muito buzinar na orelha deles mesmo, a tocar em frente esse projeto, o Barbante Roxo, que traz essa memória, que é uma memória que fundou, inclusive várias práticas que permanecem até hoje nos mesmos lugares, ali no Arochi, na Luz, na República, e aí a gente fez essa peça, em diálogo com muitas travestis maravilhosas, maravilhosas, aprofundadíssimas, que viveram esse momento. Mas elas não chegam a atuar na peça? Não, tem duas que atuam, sim, mas elas são atrizes, né? Não viveram a década de 80. É a Dana Lisboa e a Verônica Valentino. É necessário, eu até marquei aqui, se você for olhar, tem Dramatis Persona, coisa das personagens, tá? As personagens Cintia e Miela, que são as duas personagens travestis, devem ser interpretadas por atrizes travestis, mulheres trans, pelo menos até o ano de 2047. Porque é 30 aninhos, sabe, que a gente precisa, assim, de tomar posse das nossas próprias histórias e assumir essa narrativa publicamente, pelos nossos próprios corpos e criações intelectuais também, porque senão vai continuar o mesmo tipo de caracterização e representação fetichizada, caricaturizada, objetificada, exotificada, etc. E como que você faz essa relação entre as mulheres trans e essas divindades femininas? Porque tu chama Três Uiaras, né? Então, a Uma Kunaíma, né? No fim da Uma Kunaíma, do livro do Mário de Andrade, quem destrói, por último, a Uma Kunaíma, no livro ele vira a estrela da ursa maior, né? Tem o seu fim glorioso. Mas na Terra, quem termina de destruir ele é a Uiara, que é a entidade do Rio, ele já está todo cagado lá, né? E ela vem e termina de destruir ele. Aí eu estava lendo uma Kunaíma de novo, falei, ah, que interessante, essa figura feminina, que também não é lembrada por ninguém, jamais, eu nem sabia que ela existia, todo mundo lembra que ele vira uma estrela, né? Falei, bom, é esse laço que a gente vai resgatar. E tem essa coisa das sereias do asfalto mesmo, né? Tem uma música da Linda Quebrada, que ela canta, sereia do asfalto, o rainhado do luar. E aí tem essa coisa da sereia do asfalto também. Onde os homens vão à noite, né? Os homens casados, muitos deles, etc, etc, mas vão atrás da prostituição, seja com mulheres cisgêneras, seja com mulheres transgêneras. Então é isso, né? Está aí presente, está apagado, está escondido até hoje. Mas nós sabemos, nós conhecemos à noite. Então, a gente fala sobre ela. Legal. Então, e você tem a coisa da Maio de 68, né? É. Que você foi atrás disso já? Ou você descobriu isso durante a pesquisa? Não, isso já foi o convite do Centro Cultural, foi para a gente pensar uma releitura de Maio de 68. Está fazendo 50 anos, né? Do movimento, das revoltas de 68. E aí a gente fez uma pesquisa aqui, né? Da iconografia dos cartazes que eles produziram na época. A ideia era refazer com o espírito atual. Então, claro que a gente tem esse espírito ainda muito forte, de revolta, de inconformismo, né? Mas claramente as pautas mudaram, né? Então, por exemplo, a pauta de gênero, né? Que hoje é tão forte, não era tão forte na época. Não que não existisse, né? A revolução sexual ainda estava meio que começando, né? Então, era uma sociedade ainda muito mais conservadora, e via isso de uma maneira, quer dizer, talvez menos importante do que a gente vê hoje. Então, as pautas de 68 eram muito mais ligadas às pautas clássicas da esquerda, né? Trabalho, propriedade, exploração, né? E são pautas que permanecem, né? Não é que elas desapareceram, elas continuam importantes. Mas hoje, os protestos que a gente vê hoje, eles são muito mais plurais, são muito mais... E talvez a própria ideia de esquerda tenha se transformado, tenha se aberto um pouco mais. Ela era muito mais ligada à ideia de... A ideia marxista mesmo, de exploração do trabalho, de força do trabalho. Mas, em 68, aconteceu uma coisa interessante, que foi uma espécie de uma união dos trabalhadores com os estudantes. Foi uma união rápida, meio efêmera, assim, mas importante, né? Tensa também, porque os trabalhadores desconfiavam muito dos estudantes, que eram estudantes de classe média, de classe média alta. Então, de alguma forma, os estudantes eram de uma outra classe. Mas, os estudantes, especialmente, produziram uma série de manifestações que ficaram muito marcadas, né? E, até hoje, os protestos de rua meio que revisitam. Algo que foi meio que inventado ali. Inventado, claro, dentro de uma tradição de protesto, que vinha do anarquismo, que vinha das vanguardas, muitas vezes. Mas, os estudantes de 68 fizeram um ateliê popular, na Sorbonne. E, eles começaram a produzir cartazes. Cartazes em técnicas muito rápidas, tipo a serigrafia. E, a partir da serigrafia e de palavras de ordem que eles inventaram, e foram sendo transformadas, aquilo virou uma espécie de movimento, pouco anárquico também. Não tinha um líder, né? Não tinha, assim, lideranças muito definidas. Claro que alguns se destacaram, no caso do Daniel Combiendit, que foi um líder importante. Mas, aí, o que a gente fez? A gente decidiu pesquisar essa iconografia, a convite do Centro Cultural, para refazer um pouco esses cartazes. Então, a exposição que está em cartazes aqui, ainda, no Centro Cultural, reúne os cartazes que a gente refez. Alguns inspirados diretamente nos slogans da época. Alguns ficaram bem famosos. É proibido, proibido. A beleza está nas ruas. E a gente pegou alguns desses slogans e retrabalhou, reescreveu alguns desses slogans e produziu cartazes, um pouco com a técnica que era forte na época, a serigrafia, e um pouco com essa técnica que também é especialidade da editora, da Quelônio, e que o Centro Cultural tem como recurso aqui, a tipografia. Então, a gente usou os tipos e usou desenhos também. Quem fez os desenhos foi a Júlia Contreiras, que é uma colaboradora da Quelônio. E a Silvia, que também lida bastante com a parte gráfica da editora, que coordenou um pouco os trabalhos. Então, a gente mistura essas técnicas e mistura os tempos também. Por isso, a gente fez cartazes que são um pouco mais atuais, digamos assim. Então, a gente fez uns cartazes pra Marielle. E fez uns cartazes também tocando em pontos como transporte público, alguns temas que não estavam tanto na pauta de 68, mas que são muito mais atuais e contemporâneos. Eu acho que essas pautas super se ligam, na verdade, sabe? Eu não acho que uma substitui a outra. Eu acho que a questão da propriedade, do trabalho, da exploração, etc., está presente dentro de todas essas pautas que dizem que são novas, né? Mas assim, tanto esse trabalho de fazer a peça é um trabalho de mostrar pra todo mundo que não, não são novas, elas estão aí. Porque teve um ato em 1980, que é um dos fatos que a gente resgata e que compõe aqui, contra o delegado Riquetti, que era quem organizava essas operações, chamadas Tarântula, Rondão, Arrastão, Limpeza. Essas operações foram a base da escrita da peça, que foram operações organizadas, que eram promovidas na mídia, etc., e tudo mais. Estamos limpando o centro dos anormais, entendeu? Eles se promoviam em cima disso. E em 1980 teve um ato organizado, entendeu? Assim, com várias frentes e organizações políticas, de esquerda também, que pautam a questão do trabalho dentro da prostituição, por exemplo, entende? Porque é um trabalho não regulamentado até hoje. Ou seja, totalmente desprotegido de qualquer tipo de garantia social que possa ter. Seja para mulheres cisgêneras, seja para travestis. No caso das travestis, é mais pesada ainda a realidade, porque aí tem um ódio contra a identidade do gênero também, né? E contra o corpo, a existência daquele corpo mesmo. E isso é uma questão ligada ao trabalho. Por que é esse o trabalho? O único trabalho que... Onde você não é expulsa. Porque todos os outros trabalhos você é expulsa, praticamente. Da escola você é expulsa. Todos os lugares. 90% das pessoas. Essa é a realidade. E... Porque é um trabalho que em tese não deveria existir, não é regulamentado, ele é... Às vezes as pessoas não reconhecem. Ele é simplesmente para satisfazer o prazer de quem está vivendo na sociedade cisgênera, homogênera, é... Como é que se... Da hegemonia do trabalho, que não é um trabalho ao qual pessoas trans têm acesso. Então tem uma questão de trabalho posta. Tem uma questão de exploração também posta, sabe? Assim, exploração do corpo. Outros tipos de exploração também, sabe? É... Enfim, dentro das outras pautas, por exemplo, se você pega a questão LGBT como um todo expandindo, dentro da letra G, por exemplo, tem disparidades sociais enormes e gigantes e privilégios aos quais as gays brancas têm acesso, que muitas vezes as bichas pretas não têm acesso. Então também tem uma questão, é a interseccionalidade. A gente pensa pela interseccionalidade. A gente tem que encontrar os pontos de convergência das nossas lutas. Achando isso, aí sim temos forças para lutar de novo. Porque temos que reconhecer que sofremos um monte de derrotas. Desde mais de 68, é assim, ladeira abaixo, assim, vai rolando a escada da desgraceira e da... Entendeu? Enfim, então temos que dar um jeito de mudar essa situação e é pela interseccionalidade que a gente pega. Toda essa memória da França, né, assim, da organização da esquerda, das lutas lá, também permanecem. Eu, pelo menos, faço questão de não abandonar e excluir isso. Mas eu faço também o trabalho de trazer outras lutas que estavam presentes para enxergar o que é que tem de ponto de contato em comum, né, no meio disso, assim. E trazer essa diversidade não só como um discurso, porque está muito presente hoje como um discurso, né, mas trazer ela para a ação, para a prática mesmo desse resgate da história. Como que foi para você, assim, esse processo? Você estava me dizendo que continua sendo super difícil e mesmo, não só no ambiente do trabalho do gênero, de identidade de gênero, quer dizer, é uma decisão, né? É, não, é uma necessidade, na verdade. Porque, assim, claro, você tem um desejo íntimo, pessoal, mas também tem uma atuação pública. É que aí não é só o desejo. Aí tem, assim, tem a questão da afetividade, que é gays, lésbicas, bissexuais, né? Aí cada um sabe o seu. Mas tem a questão da identidade do gênero, que é diferente, entendeu? A identidade do gênero é a nossa existência enquanto pessoa. Não só publicamente, no seu trabalho, mas dentro da sua casa, com a sua família, seus amigos, em todos os lugares, na rua, etc. E tudo mais. O ódio maior, eu acho que é... Não sei se é maior, mas o mais imediatamente reconhecido é pela identidade do gênero, entendeu? Como você se veste, como você se comporta, como você fala. Tudo, é tudo. Os cheiros que você pode, que você não pode ter, entendeu? Roupa íntima que você pode, que você não pode usar. Como você fala, o quanto você fala, volume da sua voz. Aí tem de tudo, entendeu? E os machismos, eles vão se abatendo sobre a gente. Parece que, às vezes, mais ainda do que sobre as mulheres cisgêneras. Porque aí, pronto, né? Você é imediatamente sexualizada. Sempre. Em todos os lugares. Eu boto a saia mais comprida de todos, o povo vai achar que eu sou evangélica. Sabe, assim? Pra eles não virem me assediar. E mesmo assim, não adianta. Não adianta. Ser enxergada como um objeto que serve ao prazer das outras pessoas. Por causa da identidade do gênero. Além disso, isso na rua, na minha casa, no bar que tem lá debaixo do meu prédio. Todos os lugares. Aí tem ainda mais as questões familiares, que é conflito, atrás de conflito, que as pessoas não conhecem. É distante. Fica distante durante tanto tempo. Enfim, né? Também não vou entrar aqui no mérito que eles assistem. Amo eles, eles me amam, mas os conflitos estão postos. Aí, hoje é dia dos namorados. Essa falácia, né? Essa mentira, esse embuste criado pra gerar comércio, né? No fim das contas. Porque amanhã é dia de Santo Antônio e aí é pra casar no dia de Santo Antônio, né? Sei lá, que foi até o pai do ex-prefeito da nossa cidade que criou o dia dos namorados. Dizem, né? Dizem. Não sei se é verdade. Tem toda uma questão da afetividade, direito à afetividade, que é negada, sim, sabe? Enfim. Aí eu começo a falar, às vezes vai com uma coisa muito amargurada, mas o fato é que a nossa sociedade é baseada em hipocrisia. É hipocrisia, entendeu? Assim, não tô nem... Eu não quero generalizar, eu sei que tudo mais, mas nós sabemos quantos maridos estão indo lá, entendeu? Nas zonas de prostituição. A gente sabe, tá lá escrito. São todos casados, entendeu? São todos casados. Aí você olha e fala assim, a sexualidade que tá posta oficialmente é uma mentira. Ela é uma mentira. E aí a gente vive isso na nossa pele todo dia, inclusive com todos esses abusos, assédios, invasões, etc. E tudo mais. Aí tem a questão do trabalho, por exemplo. Dentro da arte mesmo, inclusive, ainda existe, sim, uma negação muito grande da nossa atuação, do nosso talento, do nosso poder. Por isso que fica todo mundo passado quando a gente vem e faz um negócio que eles acham legal. Fica assim, nossa, tal. É, queridas, é isso. Tava guardado há tanto tempo que quando vem, vem com toda essa força. Mas ainda assim, temos que ficar martelando assim, todos os meses tem que ficar lembrando da representatividade trans, que não dá pra você ficar chamando um monte de pessoas cisgêneras 100% desconectadas e distantes do assunto para nos representar. Se eles estiverem ligados com a gente, se eles estiverem lutando e batalhando por nós também, ok. Eles vão chamar a gente pra compor a equipe, seja qual for a maneira. Seja na direção, seja na iluminação, na produção, na assessoria de imprensa, qualquer coisa. Porque você vê alguns tipos de representação que você olha e tá na cara que aquilo é preconceituoso. Por quê? Porque a pessoa não tem conexão também. E se meteu a falar daquilo, por quê? Aí já não vou dizer por quê. Mas também tem uma coisa que é apropriação, às vezes. Ah, é boom trans, é boom isso, é boom aquilo, tal, quero fazer. Tá bom, vamos lá. Alguém te avisou pra pisar devagarinho? Sabe, assim, você conquistou o direito de falar sobre isso? Pô, você é artista. Como artistas, a gente tem que saber exatamente onde a gente tá pisando, o que a gente tá fazendo lá. E esse é o lugar de fala, que é apropriado do jeito mais comercial, capitalista do mundo, como se fosse pra criar reservas e nichos de mercado, somente. Não, esse é um dos instrumentos do nosso empoderamento, que é social, é coletivo, e se não for assim, é um enfraquecimento. Dura dois anos, dura três anos, e daqui a pouco você tá jogada, toda cagada na sarjeta, entendeu, assim? Porque você não deixa de estar isenta disso, simplesmente porque você acessou um espaço na arte. Porque se você for olhar nas outras questões de empregabilidade, permanece ainda um ódio contra aquele corpo, seja um homem trans, seja uma mulher trans. A identidade de gênero não é respeitada. Nem a minha identidade de gênero é respeitada em todos os lugares, mesmo dentro do teatro. E assim, eu estou há um tempão já falando pra todo mundo. Aí tem todas essas questões, enfim. É, acho que esse é um desafio também, fazer com que essa questão que ela pode ser dita nas artes, porque acho que a arte tem essa possibilidade, porque ela permite que a gente faça um discurso, muitas vezes, que responde a minha violência com violência também, de uma maneira posicionada, de uma maneira toda, com recursos que são próprios da arte, com cartaz, com uma peça, com representação. Mas também esse é um desafio, como é que a gente sai de uma representação simbólica pra tornar mais efetiva. Acho que na literatura isso é muito complexo. Como é que você diz as coisas e ao mesmo tempo faz aquilo se transformar em ação. Acho que esse momento de protestos, e acho que um pouco do que Maio de 68 mostrou, é que é possível por meio de recursos artísticos. Então é uma arte da poesia, palavras de ordem, mas com muita criatividade, com muito humor, com muito erotismo também. Tem alguns slogans que conjugam isso de uma maneira muito legal. Quanto mais eu faço a revolução, mais eu quero fazer amor. Quanto mais eu faço amor, mais eu quero fazer a revolução. Então acho que tem aí um recurso à palavra e à criação artística que quando é bem resolvido, por meio da arte, que é sempre uma coisa meio misteriosa. A gente nunca sabe definir muito bem. Mas acho que passa por instrumentos. É o humor, é a ironia, é um pouco de agressividade. Tem que ter, porque senão também você não consegue lidar com questões como essas. Como é que você vê isso? Se as suas peças são tidas como peças agressivas, se você já ouviu falar de coisas desse tipo? Dizem que a gente é panfletário, que a gente é agressivo, que a gente é incisivo demais, esfregar tudo na cara das pessoas. Mas se não for assim, ninguém vai querer ouvir, né? Então, aí tem que ser. Mas assim, eu parto do princípio de que se estou escrevendo uma peça de teatro, é que eu sou shakesperiana também, entendeu? assim, tem que ter tragédia, comédia, tem que ter diálogos psicológicos, músicas, você pega, tem parte que é inverso, tá vendo aqui, tudo inverso, que elas cantam, tem música, tem parte que é diálogo, que chamam até de naturalista. Todos os rótulos não me contemplam, mas ok, dizem que é naturalista, tá bom. Elas estão dentro da casa delas, conversando sobre assuntos da vida delas, aí dizem que é naturalismo, eu digo assim, bom, quero sim que nossos corpos e nossos assuntos sejam naturalizados, então chama de naturalismo. Aí tem, partes que são mais esfregar as verdades na cara das pessoas, que dizem que é panfletário, aí tudo tem alguma coisa que diminui, né? Assim, uma palavra que dá uma estigmatizadinha. Mas o negócio é que a gente é transgênero, entendeu? Assim, a gente não tem um gênero, a gente atravessa tudo isso, inclusive nos gêneros literários, porque não faz sentido a gente debater isso na nossa existência e não na literatura, porque ela faz parte da gente, né? Aí tem partes que são super engraçadas, tem piada mesmo, eu também sou toda esculachadona, entendeu? Eu tento transitar pelo máximo de coisas possíveis, porque tem tudo para que encaixem a gente num lugar e dizem assim, vocês são isso. Fala assim, ah, tá bom, mas o primeiro texto da peça é, vocês vieram esperando o quê? Ver toda a desgraça e a tragédia. Ok, não tem como deixar de ter isso, porque olha só como a realidade é pesada. Mas não é só isso, não seremos apenas isso. Ah, vocês vieram o quê? Vocês vieram querendo ver a travesti sambando, toda diva, tá, não sei o quê. Ok, fazemos isso também, mas não é só isso, não vamos resumir a isso. Vocês querem ver o quê? Vocês querem ver o quê? E é tudo isso que vocês querem e muito mais. É um ser humano, com todas as potencialidades dele ali. Então, eu não me incomodo muito com o que as pessoas falam e procuro seguir fazendo o meu trabalho, de transitar por todos esses registros literários, inclusive, essa é a minha maior preocupação. Chama de peça de teatro, a gente vai entrando nos segmentos e nos nichos porque é necessário, porque, enfim, temos uma história que nos precede, uma tradição, temos que dialogar com ela, mas estamos desmontando elas, essas tradições, né, aos poucos. Tem isso sim, de as pessoas acharem agressivo, mas ao mesmo tempo tem muita doçura e eu procuro trazer muita beleza também. e aí para a encenação isso foi. A iluminação, entendeu? As atmosferas que vão se criando, se construindo. Tem humor, sim. Tem o amor, mas eu acho que não é o mesmo amor de 68, sabe? É porque esse amor é muito cômodo, eu acho. Esse tipo de amor que é confortável, que é delicioso, eu adoraria. Realmente, eu adoraria. é o que eu digo, esse é o amor do dia dos namorados, né? Mas eu acho que tem uma crítica, muita gente é crítica ao movimento de 68, uma das críticas é ah, não gerou transformação duradoura, ou então não se articulou num movimento, ou não levou à revolução. Mas acho que tem uma potência ali de revolta, de inconformismo, que eu acho que tem a ver também com uma necessidade de amor livre. não que essa pauta transgênero tivesse colocada, talvez ela não tivesse colocada como centralidade. O impulso que estava ali, apesar de ser um movimento de classe média que vinha dos estudantes, normalmente estudantes de uma classe mais alta, da burguesia francesa, mas acho que tinha um inconformismo ali e um choque de geração também, de uma geração que vinha de uma concepção mais quadrada e mais conservadora. Uma geração que está viva ainda, e ela está atuante. Eu acho que é uma luta que também não se esgotou, porque as pautas conservadoras estão colocadas do mesmo jeito. Então, as pessoas que diminuem também muitas vezes o que se fez lá em 68, vão dizer que eram jovens, inconsequentes, que não sabiam o que queriam. Mas também é natural, quer dizer, os afetos, os desejos, eles se desorganizam nos momentos de revolta também. Eles são mais desarticulados, mas acho que tinha uma defesa de uma liberdade, de uma liberdade que não estava colocada, não era normativa. Ah, sim, é. Não dizia assim, não, tem que ser um amor livre em tais termos. Ah, não, é. Claro que estava marcada por um conteúdo de classe, tinha marcas ali conservadoras também, mas acho que o impulso era muito legal, muito aberto. Por isso que a repressão foi forte também, não foi um movimento violento por acaso. Eu acho que tudo que tem que liga, todo tipo de revolta, de movimento, que liga setores diferentes, como por exemplo, classe trabalhadora e estudantes, tem estudantes da classe trabalhadora também, mas enfim, predominantemente, como você falou, era principalmente da classe média, como até hoje aqui no Brasil. Enfim, o movimento estudantil ele é plural também, mas se você vai na USP, na Unicamp, nessas universidades mais tradicionais, você vê muito desse movimento ainda com essas características de classe mesmo, de classe, de raça, de gênero, etc. Mas tudo que liga é a intersecção, isso é uma intersecção também. É considerada uma ameaça, porque quando pessoas diferentes estão num lugar olhando uma para a cara da outra, elas entendem alguma coisa, compartilhando essa existência. E esse entendimento pode gerar um inconformismo. Ao que esse inconformismo vai levar, aí pode ser muito perigoso. Por isso que quando teve em 2013, não sei, eu acho que 2013 é um pouco parecido com 68, sabe? Porque tinha uma ingenuidade muito grande ali também, pautada numa questão concreta, que é o preço da passagem, que influi diretamente na vida de todo mundo, que gerou uma revolta também muito genuína, muito autêntica, assim, que não conseguia se entender direito para onde ela estava levando e olha onde ela nos levou, né? Olha essa mistura que estava ali, qual foi a composição que foi se criando dela, quanto mais autoritarismo foi sendo inseminado ali no meio, mais fascismo, não sei o quê, pegou um sentimento de revolta das pessoas e levou para o lado mais conservador, fascista mesmo possível, né? Que aconteceu também em 68, né? Inclusive na França, eu não lembro o nome do presidente que assumiu depois. Não, o De Gaulle voltou, né? Que ele era uma pessoa super autoritária, né? Era um governo conservador. Que aí se encaminhou para esse lado também, como eles são muito espertos também nas apropriações deles, né? Enfim, mas eu não conheço tanta história para falar também da França. Não, mas é interessante o que você diz de 2013, porque começou de fato com uma revolta genuína e pertinente, né? Um ato contra uma questão muito específica, o preço da passagem de ônibus e de repente as pautas se tornaram múltiplas, mas de uma maneira muito arbitrária. Cada um quis protestar por uma coisa, quer dizer, sem nenhuma articulação e a repressão começou a ser cada vez mais incentivada por setores muito conservadores, como a mídia brasileira, né? Então, a mídia brasileira teve um papel, acho que, muito ruim em 2013, porque acabou catalisando uma série de pautas e de inquietações que não tinham nada a ver com os protestos iniciais, que foram os maiores protestos. quando os protestos eram grandes, pessoas tomando as ruas e marchando nas ruas, eu acho que a coisa estava mais articulada e, de repente, a mídia começou a tentar dar destaque para alguns grupos que se revelaram muito conservadores, pautas muito estranhas aquelas revoltas iniciais. Então, acho que se a gente tivesse uma democratização maior também dos meios de comunicação, eu acho que você deve sentir isso também, quer dizer, os retratos que se fazem daquilo que é diferente, que sai um pouquinho do padrão hegemônico, tratado como desvio. E assim, tem também uma abordagem muito diferente que se faz, por exemplo, sobre uma peça como essa, que além de tratar desse assunto que é considerado um assunto do momento, as transgeneridades, faz um recorte histórico e trata sem pudor da violência. A gente não carca demais nela porque ela gera muitos traumas, e no teatro isso às vezes dispara uns gatilhos que não são muito interessantes, até afastam as pessoas do teatro. Mas a gente não tem medo de dizer que violência é essa que está sendo feita porque é urgente que seja dito. Porque se não dissermos, vamos morrer. Se não dissermos, seremos presas. Porque podemos estar com droga. A guerra às drogas é a nova modalidade da lei de vadiagem, que era o argumento, que é só um argumento retórico, jurídico, usado para prender as gatas na década de 80. Ah, elas não têm carteira assinada, que é uma lei do século XIX, que era usada para prender elas, totalmente arbitrariamente, para fazer uma coisa que nem era permitida, que era a tal da prisão preventiva. Você prende a pessoa porque ela pode, ela pode ser uma ameaça. E aí, hoje em dia, a guerra às drogas, ela pode ter droga. Tem dez travestis juntas de dia, sem brincadeira, isso aconteceu ano passado. elas foram presas. Teve ato, teve tudo para tentar tirá-las de lá. Enfim, a gente vai acionando nossos contatos, para não ser tão atacada, assim, gratuitamente. Mas ainda existe, muito presente. E quando você fala disso, a abordagem da mídia tradicional é ignorável. Quase que totalmente. televisão, jornais escritos, rádio, revista, todos os tipos de plataformas, até o Facebook, de certa maneira. Tem uma invisibilidade forçada, sabe? E nas mídias alternativas que vão se fortalecendo agora, aí a gente tem uma entrada e aí a gente se conecta com as pessoas e uma vez criado esse elo, segura elas, porque queríamos que todos entrassem, mas vai ter gente para encher duas sessões aqui no Centro Cultural e vai ter que ir toda essa gente embora. Aí, assim, a batalha do teatro, dia após dia, né? Fizemos essa temporada aqui, o Centro Cultural, por meio desse edital criado pelo Kiu Abreu aqui, que é curador de teatro, que é uma pessoa fundamental hoje em dia no cenário do teatro na cidade. Temos toda a estrutura, tive toda a autonomia, independência de criar essa peça da maneira como ela merecia. agora não temos mais, estamos sem eira e nem beira. Precisamos saber onde vamos continuar essa temporada e de que maneira, porque no circuito do teatro da cidade tem também uma série de procedimentos, né? precisamos ter 24 apresentações da peça. Isso é importante para uma peça de teatro, dentro da temporada dela, no ano, assim, de apresentações. Não temos ainda. Para ter, a gente vai precisar de algum tipo de respaldo, a gente vai precisar de algum tipo de parceria com alguma instituição, porque sozinhos, sozinhas, não conseguimos. É muito difícil fazer pela bilheteria e não sabemos como ainda, então estamos sujeitos à mesma precariedade ainda, sabe? E a repercussão do público foi boa, né? Você falou. Foi excelente. Surpreendentemente. Casa cheia. Todos os dias. E ainda lancei um livro de poesia no meio, aí juntou tudo pronto, entendeu? Pajubá até não aguentar mais, entendeu? A literatura aqui também é um meio super conservador, super normativa, existe gramática normativa. Olha o nome disso, né, gente? A gente fica dia e noite falando, criticando, contestando, tentando transformar a normatividade e a gramática é normativa. Aí você pega assim, olha, minha peça é escrita tudo que nem o WhatsApp. Porque a gente tem que trazer um grau de informalidade para que a literatura tenha um poder presente na vida das pessoas, como um desejo, como uma intimidade, como algo que é vital mesmo, assim. E aí a gente faz isso na literatura também, enfim. As pessoas veem ainda a literatura como uma coisa muito distante delas. Sim. Isso é um pouco da batalha que a gente tem com a nossa editora também, porque a ideia é chegar num público e num público direto no público, né? sem passar pelos intermediários todos que tem hoje em dia, né? Distribuidora, livraria, etc. É uma batalha super difícil, porque também as instituições foram colocando a literatura num lugar, assim, muito inacessível, né? Então, assim, é claro que é uma batalha super difícil, porque para criar um circuito alternativo, né? As feiras de publicação têm feito isso, mas ainda de uma maneira um pouco modesta, né? Eu acho que uma instituição como essa, o Centro Cultural, seria super importante também, né? fazer mais feiras acessíveis, né? Um lugar gratuito de circulação de gente de todos os tipos, né? Então, eu acho que isso também é uma tentativa que depende um pouco das iniciativas das editoras também, para encontrar o público, ir de encontro ao público, não ficar, se contentar com esse circuito instituído, né? que é um circuito importante também, né? Bom ter livraria, é bom ter biblioteca, mas também o público precisa ser atraído para uma coisa mais vital e de uma literatura, não digo acessível, fácil, né? Não, mas eu acho que tem que ter uma ampliação do acesso, sim, porque tem tanta coisa que impede esse acesso, a gente acha que é só chegar lá e tal, não, os espaços têm seus jeitos de conviver e dentro desses jeitos previstos, muitas vezes os nossos jeitos não estão ali, então só de você entrar é um monte de pequenas coisas que vão te fazer não querer estar lá, então acho que tem que ter um incentivo ao acesso, sim, enfim, é o que eu acho. Ligações com a literatura, ela é uma instituição muito distante da gente, né? Ela é uma propriedade privada no Brasil, né? Parece a literatura, o cânone da literatura e a acadêmica, exatamente. ela está circunscrita, assim, num ambiente acadêmico de convivência quando não, né? Tudo está na academia, né? Tipo, todas as áreas estão na academia, por que a literatura fica fechada lá dentro? Tipo assim, a ciência, ela existe por causa da realidade, então você tem que estudar os fenômenos que existem no mundo, se você deixar a coisa guardada lá dentro, a literatura brasileira parece que parou na década de 70, né? O nosso cânone parou na década de 60 ainda, ficou ali estacionado, chegando a Clarice Lispector, ok, adoro, mas entendeu? Pô, quando é que a gente vai repensar quem estava escrevendo e também não está lá contemplado? Esse é o esforço que a gente faz na peça também, sabe? O Lima Barreto, que é um dos únicos que está, né? A Carolina Maria de Jesus, entendeu? As pessoas trans que escreviam Anderson Herzen, que é um poeta que é epígrafe do meu livro, é inclusive um verso dele, chama Queda para o Alto, o livro dele, ele morreu no ano de 1980 também, o Homem Trans que publicou, está ali, sabe? Está ali, sem estar na estante virtual, o livro dele é cinco reais, porque é totalmente ignorado mesmo, excluído, ninguém está nem aí para elas, então eu também vou junto com outras pessoas, a Mara Moira, a Dodi Leal, a própria Neon, Erika Hilton, enfim, pessoas que não necessariamente são políticas, como a gente entende, mas são muito mais políticas do que os políticos, são muito mais ativistas e que estão presentes em muitas áreas ao mesmo tempo, porque é necessário que a gente faça isso, se a gente não fizer, vamos ser passadas para trás novamente. E eu acho que é uma questão de ética mesmo, não falta de ética, mas de entender quais são essas relações que estão em jogo, onde que você está inferiorizando e diminuindo alguém sem nem você perceber às vezes, entende? Todo mundo também, sabe assim? E eu também, e todas as pessoas, cada uma dentro das suas características, da sua trajetória de vida, muitas vezes ignora no sentido de desconhecer e muitas vezes ignora de querer continuar desconhecendo, entende? Aí que eu acho que é a diferença, quando se apresenta a você uma nova existência, enfim, quando essa existência assume a sua humanidade, ela traz modificações, porque parece que é um assunto, um discurso abstrato, mas são práticas cotidianas diariamente que vão isolando e excluindo as pessoas. E são essas pequenas coisas que a gente vai ter que ir entendendo para conseguir fazer uma modificação estrutural também, sem cair no individualismo, né? Que às vezes acaba acontecendo também. Muito bom. Abalou. Eee! A louca! A louca! Gostei de te conhecer, adorei. Eu também, eu também. Obrigado. Muito prazer. Podemos? ,össe-se-ortune. Muito bem. Eu também. Obrigado. Muito bem. Obrigado. O que é isso?